Irmã de Zezé choca ao falar do irmão. Olha, eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem. Marlene, irmã de Zezé, falando do tipo de vida dele, viu? Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Veja aí o que ela fala. E ele responde. Chegou, chegou. Gente, aqui é o contrário, ó. A gente fica acordada de dia e ele fica de noite. Aí a gente só se encontra na hora do almoço. Quatro horas. É. Gravei, imagina. Agora está completo, agora. Vou ter que se relaxar. Agora hoje você vai ficar acordado de dia, né? Agora hoje você vai ficar acordado durante o dia, né? É, porque eu sei que estou ficando de quatro, né? Não, mãe. A gente de noite a gente vai dormir cedo. Você dorme só de madrugada, só o dia amanhecendo? Não, essa noite, mãe. Seis horas da manhã eu já estou quase querendo levantar. Amanhecer, olha aí, ó. Entrou no quarto e a Saini estava cantando. Acrescimamos filmes. Eu e a tia Kátia. Até agora ela não está no quarto. Ficamos com o quarto. Pois é, se eu ficar até essas horas acordado... Ficamos com o quarto. Pois é, se eu ficar até essas horas acordado...